Minha suportência aí As vossas da raquejada hoje Meu que fazer, Luiz, minha fera Valeu, cabrudo E o grande, o fera, o Zé Miúdo da Bahia Só o ouro Tá bem fadado, mas daqui a pouco escasta Isso tudo é medo e que, Zé? É precaução, como é? Isso é o gays aí Só não comer muita poeira, né? Porque daqui a pouco ele vai fazer show No seu tempo tinha isso? Hã? No seu tempo tinha isso? Não Não Mas faz parte, né? Zé Miúdo tem um orgulho desse filho dele Graças a Deus, é isso mesmo Qual é o pai? Seu pai não tem orgulho de você, né? Ele nunca me disse não, mas deve ter Tem, rapaz, tem o quê? Tem sim, Danielzinho te ama Valeu, galera Não é à toa que ele chama Evito Meu É, né, Luiz? É E o Pioquim lá em Monte Alegre arrumou um filho Daniel, não foi? Oi Danielzinho arrumou um filho com o Danielzinho lá Era pra nós trazer ele, se enfadou Da minha saca Arrumou uma complicação com a esposa da festa Mas de volta, mas você vai arrumar um filho aqui no meio do ponto Oi, falei que era filho do Danielzinho Olha que boagem, olha que boagem Valeu, valeu, meu Deus